Olha, nós falamos aqui do pátio da 22ª Espor Serra, aqui no 9º Sertão do Pajeú. Há mais ou menos 75 horas para o começo da Espor Serra. E a gente convida você para vir aqui para Serra Talhado. No momento, a galera está nos últimos preparativos, arrumando cada estande. Essa que promete ser uma das maiores feiras de comércio dos últimos tempos. E nós convidamos você para vir aqui para Serra Talhado às margens da BR-232. Muitas empresas já confirmaram presenças e a expectativa de um grande público. As atrações para o último dia, dia 16. Já que conversando com o presidente da CDL, o senhor Maurício Melo, ele achou como acordo com os demais que o show só iria acontecer no último dia, no sábado 16. Três dias de festa, 14, 15 e 16. Quinta, sexta e sábado. Nós ainda ficaremos por aqui acompanhando todos os trabalhos. A qualquer momento a gente volta com mais um boletim para você. A qualquer momento a gente volta com mais um boletim para você. A qualquer momento a gente volta com mais um boletim para você. A qualquer momento a gente volta com mais um boletim para você.